Vereadora, nós estamos na CEMED para tratar de um assunto que vem incomodando os moradores de Porto Velho, que é o transporte escolar. Transporte escolar rural, né, dos nossos alunos que estão na zona rural e precisam ter acesso à escola. Na verdade, a gente não está novamente num assunto, nós continuamos essa maratona desse mesmo assunto. Chegamos hoje pela manhã, aliás, pela madrugada, da comunidade ali de Extrema e de Vista Alegre do Abunã, já na mesma discussão, nós estamos com um problema muito grave e precisamos solucionar. E aí eu cheguei aqui hoje pela manhã na CEMED, fomos convidados, inclusive, pelos representantes de Bandeirantes, né, para estarmos aqui acompanhando, a nossa finalidade aqui é acompanhar essa reunião que foi marcada com o secretário, porque os pais querem ter esse acesso com o titular da pasta que é relacionada à educação. Você sabe, Edna, que nós estamos à frente da Comissão de Educação na Câmara Municipal, mas, infelizmente, nós estamos, assim, travados com relação a esse problema do transporte escolar. Os ônibus chegaram, as vias estão péssimas, alguns ônibus quebrados, algumas situações de máquinas que não chegam, por exemplo, contato de Bandeirantes, são 25 máquinas. No dia que nós estivemos lá, tinha 11 tendo acesso às escolas, depois 13, outro dia 15, o máximo que já chegou foi 17, tudo isso relatado pelos pais. E aí a gente, eles ficam de mãos atadas. O que eles querem, eles vêm em busca do poder público. Nos chamaram, a gente já conversou, já tive acesso ao que está acontecendo, para que as devidas providências sejam tomadas. E agora eles estarão aqui tendo essa conversa com o secretário, porque é inadmissível que a gente continue vivendo esse mesmo problema de anos e anos com as nossas crianças fora de sala de aula. E o que é pior, quando tem acesso, o ano letivo é concluído de forma, assim, mágica, sem aquele critério da aprendizagem. Então, eu como profissional da educação, agora vereadora, mas sou profissional da educação, sou profissional de zona rural também, professor de zona rural, eu realmente não posso aceitar uma situação como essa, sendo conivente a isso. Nós estamos aqui para lutar pelo nosso povo e para fazer aquilo, né, que está nas nossas mãos a fazer, pelo menos, enquanto poder público, enquanto legislador, enquanto representantes da comunidade de Porto Velho. Nós estamos com um pai aqui. Qual é a situação real das crianças lá? O que vocês têm passado? Como é que está tanto o transporte, quanto as vias e a educação que as crianças vêm recebendo em União Bandeirantes? Está de péssima qualidade. O ônibus, o ano passado, só para vocês entenderem, eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, o ano passado a gente ficou esperando o pessoal para resolver, os nossos alunos ficam dois anos, dois meses, desculpa, dois meses sem estudar. E aí, esse ano, sem começar nenhuma aula, esse ano começou a aula em torno de 60% a funcionar. Então, nós se viu de vir atrás buscar o recurso, porque o ano passado, sem estudar, ficou dois meses, se nós não vêm esse ano, os nossos filhos, outros 40% estão sem estudar, não iam estudar. A estrada está sem condição de coisar. Foi tirado todo pouco de cascalho que tínhamos, só passa uma máquina, quando passa, só passa rapando, tirando, está cheio de buraco tudinho. O ônibus que o tempo gastava para vir, 40 minutos, está gastando uma hora e meia. Hoje, drobou, porque não tem condição de rodar mais, está muito difícil de rodar. Nós estamos lá largados, deixados pelos órgãos públicos competentes e não está sem condição de a gente poder trazer os filhos estudar, que não tem estrada e os ônibus que chegam. Chegou os ônibus para estudar lá, no primeiro dia, quebrou o ônibus, no segundo já tinha quebrado o outro, então está sem condição. Pela empresa que não manda o ônibus de qualidade, pelos órgãos públicos competentes que não dão o respaldo necessário, então nós se vimos de vir atrás, procurar os nossos direitos para poder tentar resolver essa questão nossa, porque não está sem condição de ter. Então está funcionando 60%, 60% não é o suficiente, ou funciona 100% ou não funciona nada. Essa é a nossa proposta que nós temos lá para poder funcionar, essa coisa. Nós vêm com essa proposta para o secretário. ou vai funcionar todo, para todo mundo, ou então não vai funcionar para ninguém, até que se resolva o problema para funcionar todos. É claro que vocês estão aqui procurando mais respostas, mas qual é a resposta que vocês têm até agora? O que foi dito para vocês a respeito do transporte escolar lá na localidade de vocês? Todos os anos a mesma promessa, de que os ônibus vão chegar melhores para transportar os nossos alunos, mas todos os anos é a mesma palhaçada. quando inicia as aulas em todas as outras cidades, a nossa cidade está parada, como o ano passado, que começou no mês de julho. Esse ano nós já estamos agora, já finalizando o mês de abril, e as aulas estão aí. Começaram, tem uma parte de alunos dentro das salas de aulas, outros alunos dentro de casa, vendo os ônibus passarem em algumas linhas sem poder entrar, porque eles não cabem dentro do ônibus. Outras linhas nem o transporte ainda tem. Vocês dependem só do transporte terrestre ou do fluvial também? Hoje é só do terrestre, né? E já fizemos muitas reuniões lá, inclusive com essa vereadora que está aqui, com o vereador Tiãozinho, que foi lá, conversou com a gente, faz reuniões, busca aqui, mas as promessas são as mesmas. O secretário da Educação também foi lá, conversamos com ele, principalmente sobre as estradas, porque se não tem estrada para os ônibus andar, que já são velhos, não servem mesmo para carregar nossos filhos, mas é o que temos, então valorizamos isto. Mas as estradas também não prestam. Obrigada. Qual é a porcentagem de ônibus que estão funcionando, de alunos que estão em sala de aula? Segundo o diretor, lá em torno de 60%, 70%. Esse foi o que o diretor passou para nós lá ontem. Mas acredito que não tem estudo não, porque a meta lá é de 28 ônibus. O dia que rodou mais, rodou de 15 a 17, mas sempre roda 11, 12 ônibus, então eu acredito que está menos de 60%. Mas segundo ele, que eles passaram, está em torno de 60%, 70%. Vamos continuar acompanhando essa situação e vamos trazer mais informações sobre o andamento desta reunião entre os pais de União Bandeirantes com o secretário de Educação do Estado. E aí Legenda Adriana Zanotto